Mais um encontro com uma talentosa atriz, eficiente, poderosa, Thaís de Campos. Thaís de Campos, lembrar do cinema, ser premiada, como é que teu coração fica? Olha, eu tô numa felicidade, assim, essa homenagem, olha, que é muito importante. Eu tô com 30 anos de profissão e recebi uma homenagem também no teatro esse ano. Então, assim, eu tô me sentindo completa, feliz, e é muito bom a gente receber esse carinho quando a gente ainda está na ativa, né? Não quando a gente já não está mais fazendo nada quando morreu, né? Graças a Deus eu tô recebendo tudo isso em vida! Trabalho em novela, cinema, dá aula de teatro, que eu sei, professora de teatro, está milionária? Ah não, quem me dera! Não, não, não. Eu acho que o dinheiro tem que ser sempre uma consequência, não pode ser um objetivo. Então, eu trabalho, claro que eu quero ganhar dinheiro, mas não é o meu objetivo. E acho que a profissão da gente é uma profissão que ela vende mais glamour do que realmente tem. É até bom, como professora, a gente esclarecer isso e mostrar que a nossa profissão é muito mais do que esse glamour. Ela tem um lado muito mais profundo, que é o tocar o ser humano, melhorar o ser humano, poder fazer algo com o coração das pessoas. Isso é o que interessa nessa profissão. Você que interessa a gente, uma atriz de talento, minha amiga há muitos anos, obrigado pela presença e parabéns pelo prêmio de hoje. Parabéns pra você, porque você também foi homenageado, mas merecidamente. Uma surpresa! Obrigada, obrigada. Obrigada. Beleza!